Brevemente toda luta terá fim, e este povo perseguido vai subir, se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim, por Jesus vale a pena sofrer, meus irmãos não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória, não troque a cruz por coisas tão pequenas, olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá, canta alegremente igreja, não deixe o mundo te intimidar, de Cristo tu és a escolhida, Oh glória a Deus! E tuas vestes ninguém poderá tocar, brevemente toda luta terá fim, não mais iremos passar provas e chorar, As nossas lágrimas Cristo enxugará, e novos corpos Ele nos dará, e assim será o futuro da igreja, meus irmãos não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória, não troque a cruz por coisas tão banais, olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá, canta alegremente igreja, não deixe o mundo te intimidar, Oh glória a Deus! De Cristo tu és a escolhida, em tuas vestes ninguém poderá tocar, canta alegremente igreja, não deixe o mundo te intimidar, e Cristo tu és a escolhida, em tuas vestes ninguém poderá tocar, em tuas vestes ninguém poderá tocar, não начato negarянas, em tuas vestes ninguém poderá tocar, e Cristo tu és a escolhida, em tuas vestes ninguém poderá tocar, em tuas vestes ninguém poderá tocar, em tuas vestes ninguém poderá tocar, em tuas vestes ninguém poderáCamera. ESO키 юMbê!! Oh glória vai vo Gro Carmen!